Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa, trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 3 do nosso PET, volume 3 de 2021 para o terceiro ano do ensino médio de língua inglesa. Let's go. Nessa semana, nós falamos de modal verbs, como sempre. Vou deixar novamente para vocês na descrição deste vídeo, como já havia deixado no vídeo de explicação, o vídeo extra sobre modal verbs, explicando cada um deles para vocês aprenderem mais a fundo. São muito importantes pessoal, principalmente em textos que vocês vão ter que identificar e interpretar no Enem e vestibulares. Aqui na número 1, eu pedi para nós analisarmos as sentenças e identificar. Por exemplo, na letra A, pedia qual dessas sentenças trazia um exemplo de habilidade, porque os verbos modais trazem isso mesmo, sentidos de habilidade, conselhos, probabilidades ou possibilidades. Como habilidade, nós temos a número 2. A B, que pede conselho, probabilidade, nós temos a número 5. E como possibilidade, nós temos três exemplos. 1, 3 e 4. Lembrem-se que o can, ele pode ser tanto habilidade quanto possibilidade. Pode ser o can ou could, que é o passado do can. O might também traz esse sentido de possibilidade. E o should, geralmente, geralmente é para aconselhamento. Aqui foram trazidas algumas das regras dos modais. E eu já vou trazer as respostas para vocês da número 2. Ou seja, gente, o verbo could pode se referir a uma possibilidade distinta. O might, ele indica uma especulação, uma possibilidade um pouco mais distante. E o can soa quase como uma sugestão. Por último, nós tínhamos que completar aqui com os verbos. Nós tínhamos aqui já os exemplos. Lembrando que can't e cannot é a mesma coisa. Ok? Vamos para as respostas. A. By 2030, half of the world's population could be living in areas where there isn't enough drink and water. B. As a result, I have shelves dedicated for clothes to wear around the house or things that might come handy, but a darn harm time deciding what to wear when going out when it actually matters. Lembrando daquela explicação anterior. Olha a especulação aí do might. C. I think we can... Olha a possibilidade com sugestão. All agree that fashion trends quickly lose their initial appeal after enough people jump on the same style bandwagon. D. By 2050, there could be more plastic in the ocean than there is this fish. Mais uma vez. Ó. Possibilidade distinta. We could. E. Once you realize how the discounting fashion syndicates operate, it shouldn't take long to conclude that this garbage in, garbage out, business model cannot, poder ser o can't, não tem problema, be sustained long term. Aqui a probabilidade do should, além da situação de advice, que é conselho, né? E a habilidade do can't, no caso aqui negando, cannot. F. A part of my closet is still filled with plenty of unremarkable clothes acquired over the years that didn't stand the test of time. Having quickly stretched out or faded, they've lost their initial appeal, so I can't really wear them in public anymore, but it would also feel like a waste to just throw them. Aqui o can't também poderia ser cannot. Não tem problema. De. E última. For most. Resistant by fashion on impulse saves a lot of money that could be put to better use. Likewise, it freezes space, declutters home, and helps to keep the mind focused on the more important aspects of life. E aí, você é um adepto do slow fashion? Deve ser bem legal. Gostaria de ser, gente. Mas é um exercício, né? Você resistir ao impulso de uma promoção numa loja de roupas. É bem difícil, principalmente pra mulher. E aí, meninas, como vocês são? A gente fica aqui e volta na próxima semana. Bye, bye. Claro, né? Essa era a tradução e a Titi eu tinha esquecido. Mas agora sim. Bye, bye. E aí, vai.